Oi Max, queremos-te agradecer muito por teres-nos indicado no Envichain pelo trabalho que fizemos para o Real Beauty Sketches. Não, agora fora de brincadeira, foi um projeto que fizemos assim com uma equipa fantástica, que tratava de um assunto muito delicado, que envolve a psicologia feminina e não podíamos deixar de agradecer especialmente ao cliente Fernando Machado, que foi um parceiro incrível na concretização do projeto e de acreditar numa ideia que ninguém, não dava garantias de sucesso, não é? Era um experimento social, nós tínhamos que fazer para saber se realmente ia dar certo e ele acreditou. E esse foi um projeto incrível que saiu poucas semanas depois do projeto que a gente vai indicar como o nosso projeto que aqui é o projeto do Build Inside da Pereira Odel de São Francisco. Isso é a história estranha de Alex, um homem que acorda todos os dias em um corpo diferente. E por um tempo, isso foi ok. Alex kept a daily record de sua vida em um computador, que acompanhava ele em um lugar onde ele foi. Um dia, Alex fell in love. E aí é quando tudo mudou. Como ele poderia ter um relacionamento, se ele sempre olhou diferente no exterior? Você nunca tinha uma filha? Eu não tinha uma filha, uma filha, uma filha de filha. A filha de filha de filha. A filha de filha. A filha de filha de filha, inspirada por Intel Inside, featuring the Toshiba Ultrabook, starring Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead, and the audience. O filme foi lançado em seis semanas semanas, e porque Alex looked diferente todos os dias, ninguém da audience poderia tocar ele e ser feitado no filme. Each episode contained a few webcam diários, em que real fans actually wrote and acted out some of Alex's most intimate moments in the movie. I called her three times today. I hung up every time. And in the end, the audience helped give Alex hundreds of faces. This love story by two technology companies reached 70 million views. It got strangers discussing their own sense of identity. All while celebrating the fact that it's what's inside that counts. She was right. I would see her again. But she would never see me. I think that's it. A gente já acha a ideia genial. Um dos motivos que a gente trouxe ele também é porque o timing acentuou muito mais a inveja. Foi pouco tempo antes do Beauty Sketches. Acho que a gente estava editando lá e vendo o Beauty Inside ao mesmo tempo. E além de ser uma grande inspiração, é um trabalho que a gente admira muito. Um, por ser um filme com um conceito muito claro. Acho que era um briefing super complicado de executar de um jeito sexy, como eles fizeram. Ficaram filmes geniais. Assim, o conceito da websérie é muito bonito. E uma coisa que agregou muito e não ficou forçada é o uso da tecnologia da interação de usuários, que todo mundo podia se tornar um protagonista em um capítulo. Então, foi uma coisa muito harmoniosa. Tecnologia, conceito, filme e timing. É, o storytelling foi muito bom. Na forma como eles conseguiram integrar a participação das pessoas. E essa foi a nossa grande inveja. Especialmente porque eles têm um Grammy. Exato.